Nós ingressamos com a representação no Ministério Público Federal, junto com os nossos quatro deputados federais do Pará, de uma forma muito cautelosa. Nós não fizemos nenhuma acusação, embora aqui no Pará haja evidências muito fortes de atos criminosos que se realizaram aqui por políticos, por autoridades públicas. Então nós simplesmente pedimos ao Ministério Público Federal que investigue esses atos e ao mesmo tempo requisite os documentos do Ministério Público Estadual e de outras investigações já feitas aqui, para que haja uma apuração mais isenta desses fatos. Os tucanos reagiram com muita violência, isso não nos traz preocupação, porque nós vamos continuar sempre defendendo a ética na política, a preservação do dinheiro público e queremos combater todas as formas de corrupção, de nepotismo, de favorecimento e de confusão entre o público e o privado. A divisão do Estado do Pará também é um tema que ganha uma repercussão nacional, não é, presidente? Evidente. Eu participei agora há pouco do debate do encontro estadual do Pará e me pareceu que o deputado Bordalo fez uma abordagem muito interessante. Como é que nós temos que pensar essa questão dos plebiscitos? Pensando sempre no Pará que a população do Pará deseja. Se houver algum tipo de desmembramento, essa população não perderá sua identidade. Então é preciso que antes do próprio plebiscito se faça com muita serenidade essa discussão do conjunto. Em segundo lugar, nós queremos respeitar o resultado dos plebiscitos. Afinal, na proposta de reforma política que defendemos, um dos pontos centrais é a ampliação da participação popular. Através de iniciativa popular legislativa, de referendos, de plebiscitos. E se nós defendemos maior participação popular, nós temos que valorizar quando a população é convocada a participar de um plebiscito. Para finalizar, presidente, a questão das redes sociais, o Plano Nacional de Banda Largas foi um pouco questionado na blogsfera, nas redes sociais, por não atender ainda. Mas o ministro Paulo Bernardo deu uma informação no encontro nacional de blogueiros junto com o Lula, de que a meta é chegar perto de 8, 10 megas até 2014. O PT está empenhado em fazer a inclusão digital do povo brasileiro, não é isso? É evidente. Nós, inclusive, vamos lançar o nosso novo portal agora, dia 5 de agosto, no Rio. Quero convidar todos os blogueiros e os militantes em atividades virtuais a participarem do nosso portal, interagirem conosco. Nós vamos ter no portal todas as redes sociais. E esse estímulo à blogosfera é importante porque é uma maneira de ampliar a comunicação democrática e o Plano Nacional de Banda Larga tem esse objetivo. O ministro Paulo Bernardo tem empenhadíssimo, não só para aumentar o tamanho e a velocidade da banda, mas torná-la mais acessível através da redução do preço do acesso à internet, do fortalecimento das lan houses, enfim, de abertura de sinal em várias cidades, como nós temos em Rio Branco, no Acre, em que a internet é gratuita em toda a cidade. E eu informo aqui que já há muitos núcleos hoje dos militantes de atividades virtuais. E estimulo vocês também a construir um núcleo para fortalecer a blogosfera e dizer não ao projeto Azeredo, que é o AI-5 da internet.